Olá a todos, muito bem-vindos ao programa Odonto Legal em nossa nova forma Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu estou cansado de ouvir Muitos vão falar para mim, ele vai falar sobre isso, mas ele nunca teve dor de dente Opa, tive sim, meu dente do siso por exemplo, certa vez doeu demais O dente do siso seria o terceiro molar, dente do siso, regionalmente falando, dente queiro Dói, dói bastante, tive que extrair? Tive que extrair o dente do siso, sim Mas eu tive que extrair porque ele é um dente que sempre dá problema Dói, incha, quantos de vocês já não tiveram esse problema? Aí sim, vamos fazer a extração Ah, meu dente está doendo porque ele está mole Eu não estou falando dente de leite, estou falando dente permanente mole Acontece por quê? Por falta de higiene, mas também tem as doenças que acometem a boca Como a diabetes, que deixa um dente mole Aí sim, extrair o dente E parem, por favor, parem de doer, qualquer dente vai extrair Não, não é o certo Existem condições de fazer vários tratamentos Que nós vamos falar em outros programas Vários, vários, vários Para você chegar a perder um dente Existe um grande espaço Tenha certeza que existe tratamento e muitos tipos de tratamento Aí você vai me falar assim Ah, mas é muito difícil Veja bem É difícil Mas não é impossível Procure o seu sistema de saúde Se você não tiver um dente está particular Se você não tiver um convênio Também existem as universidades da região Procure, elas têm tratamento Também existe um outro lado Que as pessoas não sabem onde procurar Chamado sindicato Você trabalha na construção civil Você é metalúrgico Procure o seu sindicato Averigue Pesquise se no seu sindicato Não tem médico, dentista, advogado Talvez tenha tudo isso e você nem saiba Sobre o tratamento odontológico Existem vários campos Para você procurar o seu tratamento E não só Extrair o dente Extrair o dente Vamos parar com isso Vamos tirar essa Essa mentalidade de Doeu ou arrancou Para com isso Chega Nós estamos no século XXI Tratamento Tratamento está aí Para todo mundo procurar Ah, mas é muito difícil Poxa Se é difícil Já tentou? Eu tenho certeza que você vai conseguir De uma maneira ou de outra Porque veja só Talvez você não teve oportunidade De fazer tratamento Extraiu muitos dentes Você não quer isso Para o seu filho Ou para o seu neto É isso que você quer? Tem certeza? Se você não teve oportunidade Ele não deve ter então Vamos mudar a mentalidade Um grande abraço a todos Entre na página do nosso Facebook OdontoLegal.br Faça suas críticas E suas sugestões Muito obrigado Mais uma vez E até a próxima dica